Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Fazer bem sem olhar a quem nasceu na Austrália nos anos 90 e foi trazida para Portugal pelo nosso amigo Adair Italf quando da sua vinda para Portimão Conseguiu convencer o Hélder Nunes e o Carlos Carrela a se juntar a esta associação de benfeitores que tem por objetivo ajudar quem precisa neste caso o Autismo de Portimão com um espetáculo que se vai realizar no próximo dia 25 de maio no Teatro do Tempo Para nos falar deste evento solidário temos em antena nos Dois Dedos de Conversa o nosso amigo Carlos Carrela Olá Carlos Então para já um bom dia para todos hoje até temos um dia maravilhoso embora com um bocadinho de vento mas pronto Pois, mas não há bela senso não Já cheira a verão É verdade pois olha nós fazemos geralmente sei lá uns três espetáculos por ano dois, três espetáculos depende às vezes das também da disponibilidade de cada um, não é? Pronto É porque isto isto envolve muitas pessoas embora haja três que dão mais ou menos a cara mas é preciso não esquecer que temos depois todos os artistas que geralmente vêm todos eles sem qualquer custo E os nossos amigos patrocinadores E os patrocinadores também nos têm ajudado imenso Isso é verdade Isto era impossível se fosse só o Adéreo e o Teu e o Adéreo a fazermos as coisas Claro, claro Nós é que andamos à frente pronto puxamos a carroça mas a carroça tem leva muito mais gente atrás Pois é verdade Então vamos fazer no próximo dia 25 de maio no tempo a favor da Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo que ficam ali ao pé da biblioteca tem ali a sua sede aqui em Portimão e vamos fazer portanto uma noite solidária em que vamos ter a primeira parte com um conjunto dos próprios miúdos miúdos entre aspas do Autismo que eles ensaiam lá com os professores e eles irão tocar umas quantas músicas depois temos o Coral Adagio e na segunda parte vai haver um pequeno intervalo e na segunda parte vamos ter portanto Fado em que vai estar o João Paulo Marques que faz o favor de vir de Setúbal a Maria da Saudade que é bem conhecida aqui das terras algarvias especialmente deste lado e a Joana Rato que também se pronto ficou a estar presente uma jovem fadista é verdade e todos os ingredientes estão reunidos para que seja um belo espetáculo podes adiantar como é que estão as vendas dos ingressos seus bilhetes olha segundo me contaram e eu sei isso não adérito as coisas estão a correr com muita muita fluidez e estamos realmente a pensar que vai ser casa cheia aliás como tem sido sempre sempre também também não nos podemos queixar porque as pessoas têm sido ao longo destes anos incansáveis incansáveis têm aderido de uma forma muito generosa é verdade quer seja através de alimentos quando fazemos coisas em que não há bilhetes neste caso há bilhetes os bilhetes são 5 euros e reverte tudo para a associação podem ser adquiridos na bilheteira do tempo não é Carlos? podem ser exatamente ou até na própria associação também na sede como disse ali ao teto da biblioteca eles não têm os bilhetes mas têm um voucher a pessoa paga esse voucher e depois levanta no tempo chega à bilheteira escolhe o lugar e levanta o seu bilhete nós aqui em 2D de conversa na Alvor FM estamos sempre disponíveis para divulgar e ajudar quem precisa também se dá eu só peço desculpa por não dizer o nome dos patrocinadores todos porque têm sido imensos não só para este espetáculo mas como para outros mas já agora também gostava de referir que temos tido sempre 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 ao longo destes anos o apoio da Alvor FM verdade seja dita e muito especialmente também de ti e do Ricardo todos os que aí trabalham no fundo somos uma família uma grande família com o mesmo objetivo olha Carlos foi um prazer em te ter aqui em 2D de conversa que tudo corra pelo melhor lá estarei para fazer umas fotos com certeza é verdade estou contigo sim que vai correr tudo bem como tem corrido até agora não era agora que as coisas iam deixar de correr bem porque tem todos os ingredientes para isso os miúdos bem precisam e os pais a mesma coisa e os professores e a própria instituição para continuar a ter o seu papel tem coisas a comprar porque há peças que se vão degradando ao longo dos anos e pronto e precisam não é com o dinheiro que os pais pagam mas não é com o dinheiro que os pais pagam nem com os dinheiros que às vezes as câmaras dão etc que fazem falta e que são sempre bem vindos mas não é só com esse dinheiro há coisas que não podem esperar porque às vezes a câmara até tem muito boa vontade em dar mas não pode dar para amanhã e as coisas são precisas para amanhã portanto tem que haver sempre um fundo de maneiro sem dúvida é para isso que este dinheiro vai servir sim senhor olha um grande abraço para ti obrigado obrigado a todos também e até sábado até sábado tchau tchau todos os dias dois dedos de conversa uma rúbrica de João Figueiras e convidados na Alvor FM